O vento, vi com atenção, o pinho da águia, em cima da árvore, o desertismo chá. O vento, vi com atenção, o pinho da águia, em cima da árvore, o desertismo chá. O vento, vi com atenção, o pinho da árvore, o desertismo chá. O pinho da árvore, 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 o pinho da árvore Amém. Amém. Amém.